Olá pra você que está aí de casa acompanhando a programação da TV Acrítica, a partir de agora nós começamos mais uma edição, a edição desta segunda-feira, dia 10 de junho, do Alerta Amazonas, trazendo pra você os casos do noticiário policial deste fim de semana, de hoje, segunda-feira, e até mesmo as ocorrências mais recentes, você acompanha a partir de agora, aqui na tela da TV Acrítica. Nós vamos começar, na verdade, a edição de hoje falando de assuntos de uma outra editoria, viu? Hoje, os motoristas, sobretudo aqueles que tiveram que andar pela zona sul da cidade, nas proximidades da Bola do Croado, é uma área da cidade que concentra o trânsito que vem da zona leste e a partir dali se distribui para Efigênio Salles ou mesmo para Rodrigo Otávio e também para André Araújo. O motorista enfrentou uma situação muito complicada, sobretudo depois de um acidente ocorrido na Avenida Rodrigo Otávio, ali nas proximidades da UFAM. Houve um capotamento pela manhã de hoje, no fim da manhã de hoje, início da tarde, este capotamento provocou, então, uma lentidão nesta área da cidade, uma lentidão no trânsito. Quem acompanhou a Lua Amazonas de hoje pôde acompanhar imagens ao vivo deste capotamento. Nós, inclusive, tínhamos imagens, né, diretora, as imagens feitas pelo Emerson Cardoso, do drone da TV Acrítica. Esse foi o capotamento ocorrido pela manhã. Você acompanha aí as imagens que foram exibidas ao vivo no Lua Amazonas e, a seguir, a gente tem as imagens do reflexo deste capotamento. O que é impressionante é que, em apenas uma via, o capotamento deixou apenas uma via e isso aí houve reflexos muito grandes. E a gente tem, inclusive, um VT falando sobre esses reflexos, a lentidão no trânsito, uma reportagem que mostra justamente os reflexos desta lentidão ao longo de toda a tarde. O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira na Avenida Rodrigo Otávio, próxima à Universidade Federal do Amazonas. Uma mulher identificada por Gabriele Ribeiro Braga ficou ferida. Ela foi encaminhada por uma viatura do serviço móvel de urgência SAMU para o Hospital Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. O estado de saúde dessa mulher não foi ainda divulgado. Por conta do acidente, o Manaus Trans informou que o trânsito ficou muito carregado nas vias adjacentes da Avenida Rodrigo Otávio. Alguns agentes do instituto foram até o local para ajudar no fluxo dos veículos. Ainda de acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans, o acidente envolveu uma caminhonete modelo L200 e um carro modelo Fiat Mobi que capotou na via. O instituto não informou o motivo do acidente, mas a perícia criminal deve agora investigar o caso. E olha, a Jéssica Oliveira está acompanhando ainda essas situações do trânsito e ela fala com a gente ao vivo, lá da Zona Leste da cidade, onde trabalhadores rodoviários da empresa Global Green paralisaram as atividades nos terminais 4 e 5 da Zona Leste da capital. E a Jéssica está lá, vai falar com a gente ao vivo. Jéssica, a paralisação continua. Você tem ideia de quantos ônibus estão paralisados? Qual é a reivindicação da categoria? Boa noite para você. Boa noite, Emanuel. Boa noite a todos que estão aí acompanhando o programa. A gente vê que a nossa equipe acabou de chegar e a informação foi passada à nossa equipe é que a paralisação deu início a partir das 3 horas da tarde. A gente vai saber agora se essa paralisação permanece ou se continua com o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários. Só lembrando que essa paralisação foi com o intuito de a gente conseguir o ticket de alimentação deles, as férias que inclusive está atrasada e também o plano de saúde. Vou começar agora, Emanuel, com o vice-presidente, o Monsoror, ele está aqui ao meu lado. Vice-presidente, essa paralisação, ela vai continuar? Ela vai paralisar agora, nesse exato momento? O que acontece a partir de agora? Boa noite a todos os rodoviaros, boa noite a população de Manaus. Não foi paralisação, isso é um protesto da categoria, que vem sofrendo há longos meses, a empresa global ia sair de transporte, a global não pagou o ticket de alimentação no mês, o plano de saúde está cortado e as feras dos companheiros da global, uma faixa de 8, 6 mil de feras, que tem vários trabalhadores com 3 feras vencidas e a empresa não está cumprindo com os trabalhadores. Esperamos que o prefeito de Manaus resolva a situação, que é um prefeito competente, que com certeza vai resolver esse problema do transporte coletivo da empresa global, repassando algumas linhas para dentro do sistema mesmo, que já tem empresa interessada para ficar com os trabalhadores, assumir os trabalhadores, pagar a dívida dos trabalhadores, a dívida passível da categoria e pagar feras, plano de saúde, porque a gente que está, a categoria não aguenta mais rodar, terminar seus turnos. Por isso que vocês fizeram esse protesto, né? É, a categoria por volta das 16 horas, cruzou os braços aqui no T5, T4, protestando pelo seu ticket de alimentação que não caiu, que é a cesta parte de dois, 150 reais o cartão, feras vencidas, que já saíram há dois meses e voltaram e não receberam essas feras, então os companheiros estão com razão, né? Agora, vice-presidente, esse protesto, ele vai permanecer parado? Como é que vai acontecer a partir de agora? Ele vai dar início? Como é que vai acontecer? O protesto dos companheiros voltaram agora, em respeito à população de Manaus, o prefeito de Manaus está reunido agora com o presidente Sinetran, que o caso da Global se resolva, a vida da Global e da Saíra se resolva, porque assim está prejudicando o sistema, prejudica a população, prejudica os trabalhadores que não recebem, como é que os companheiros vão trabalhar, que estão devendo feras, plano de saúde, tica alimentação, que quando chega no final do mês o pagamento atrasa. Então, acho que o prefeito vai resolver, sim, esse problema, ficando no sistema, assumindo os trabalhadores, a empresa que comprar a linha vai junto dos trabalhadores, para essa empresa nova, assumindo o direito trabalhista da categoria, e assim se resolve o problema das duas empresas de Manaus. Jéssica... Durante esse protesto que vocês fizeram, né, nessa tarde aí de segunda-feira, vocês tiveram alguma resposta, algo parecido assim? A resposta é que a empresa amanhã, às 10 horas, paga o tico de alimentação, e o presidente Sinetran prometeu uma reunião quinta-feira com a prefeitura de Manaus, o presidente Sinetran, para resolver a vida da Global de vez por todas, que desse jeito que está, não pode ficar. Os companheiros devendo feras, três anos atrasadas, o companheiro que sai de feras não recebe, o plano de saúde atrasado, pagamento atrasado, independente que é descontado na folha do titular, a empresa desconta e não reparta para a pivira. Então, no jeito que está, não pode ficar mais. Aí, gente, você está acompanhando mais uma situação, Emmanuel. Aqui ao meu redor, estão aí todos os funcionários, né, que estão reivindicando aí os seus direitos. Manuel, volto com você. Jéssica, deixa eu aproveitar que você está ao lado do vice-presidente, pergunta a ele, por favor, quanto tempo de paralisação foi, quantos ônibus paralisaram, quantas linhas, se ele tem uma ideia de quantas pessoas foram atingidas, qual foi o período dessa manifestação, como ele chama? Ok, Emmanuel. Então, vice-presidente, quanto tempo durou essa paralisação, quantos ônibus ficaram aí parados? Eu acho que a empresa definiu aí uma faixa de 50 carros, né, uma faixa de 50 minutos, categoria cruz dos braços, que era a resposta do TIC Alimentação, que vai se pagar amanhã, e quinta-feira o presidente assinatório prometeu, junto com a prefeitura de Manaus, o presidente assinatório do Coronel Franklin, quinta-feira, tem uma reunião para definir a vida da Global, porque aqui está com os companheiros com três férias vencidas, os companheiros saíram e não receberam ainda, é o TIC Alimentação, plano de saúde, vários companheiros doentes, que tem que fazer o plano, tem que fazer exame, cirurgia, não pode fazer porque a empresa não pagou esse plano de saúde, independente que é cobrado do titular e não repassa a própria vida, então acho que o prefeito de Manaus está na hora de resolver o problema da Global, alguma empresa, alguma empresa do sistema fica com as linhas, fica com os trabalhadores e a denização da venda da linha das empresas. Agora, Mossoró, você falou que vocês tiveram uma resposta, né, que amanhã eles iriam depositar o TIC, então amanhã, a partir de amanhã, esse protesto não vai continuar, né, ele para aqui nesse momento, só para a população ficar ciente? Sim, sim, para aqui, a categoria pega seus direitos, ela tem que receber seus direitos, trabalha o mês inteiro, cumpre as obrigações e chega no final do mês, não tem pagamento, não tem plano de saúde, não tem TIC, como é que vai trabalhar desse jeito? Não tem como. Quantas pessoas, mais ou menos, foram atingidas, porque os ônibus da empresa Global Green, ele serve de ajuda para as pessoas aqui da zona leste, né, quantas pessoas, mais ou menos, foram atingidas aí por conta dessa situação? Não tem ideia, acho que é uma faixa de umas 20 linhas aqui do T5, e em respeito da população, os companheiros estão voltando agora para trabalhar, certo? Porque fosse pelas empresas, que não tem respeito algum com os trabalhadores, não voltaria hoje, estão voltando porque a esperança de receber o TIC amanhã, esperança de quinta-feira da reunião resolver a vida dos companheiros aqui na Global, que tem companheiros aqui com 10 anos, 15 anos, companheiros sem a VTS atrasado, que não estão pagando de VTS, e o INSS, como é que um empresário quer ficar em Manaus, que se quer ir em Manaus, o cara sumiu. Ele não veio em Manaus há mais de 10 anos do ano da Global. Não tem resposta para a categoria, não tem resposta de pagamento. Como é que é ficar em Manaus rodando desse jeito? Não tem as mesmas condições de ficar rodando em Manaus. Ok. Vice-presidente, muito obrigada aí por suas palavras, né, por deixar a população aí ciente. Eu vou conversar rapidinho aqui, Manuel, com o Nogueira, ele que é um dos funcionários aqui dessa empresa, como é que vocês estão lidando com toda essa situação aí, que já vocês não estão recebendo TIC de alimentação, está difícil para vocês? Está difícil para todos nós trabalhadores, não está fácil. A empresa Global, ela vem falhando com os pagamentos, entendeu? Com férias atrasadas aí, tem de jeito aí que entrou, como o próprio vice-presidente falou, que tem nega aí já está com três férias avencido, e TIC e alimentação ficaram de pagar no quinto dia útil, que foi agora sexta-feira, eles não pagaram. A única que não pagou foi a Global, as outras tudo pagadas. Então, hoje, os trabalhadores revoltados, né, com todas as empresas que têm recebido seu TIC, a única que não recebeu foi a Global. Esse contato é bem. Tem nega aí que tem três férias vencidas e não gozou férias. Tem que tirou férias, já voltou há dois meses, há três meses e não pagaram ainda. O plano de saúde também está bloqueado também. Então, são diversas coisas. Uma situação bastante delicada para vocês, né, que afeta todo mundo, né? Sim, é muito complicada a situação da gente trabalhador, né, porque nós também temos nossos compromissos a cumprir, né, e a empresa não cumpre, né? Ela só exige do trabalhador, mas ela não cumpre com direito, né, com o trabalhador. Muito obrigada. Está aí, Manuel. Essas são as informações, segundo aí o vice-presidente do sindicato, dos rodoviários, o Mossoró, ele falou que o protesto, ele encerra aqui, né, amanhã não vai dar continuidade, fica aí também esse alerta à população. Manuel, volto com você. Obrigado, Jéssica, pelas informações. Jéssica falando com a gente ao vivo, direto do Terminal 4 de Integração, lá na zona leste da cidade. 50 carros, 50 ônibus a menos no transporte coletivo, ônibus que atendem a trabalhadores, a população em geral desta área da cidade. A gente, as pessoas que são usuárias do transporte coletivo, toda vez que ocorre esse tipo de protesto ou de paralisação, enfrentam, sim, um problema muito grande, enfrentam um transtorno muito grande. Há pessoas que estão saindo de casa para aula, há pessoas que estão voltando ou indo para o trabalho, gente com necessidades diversas, necessidades que são típicas de moradores de uma capital como a capital do estado do Amazonas. Agora, pessoal, vamos refletir um pouquinho. Se o pagamento das férias, do vale-transporte, dos direitos trabalhistas desses trabalhadores estivesse em dia, a gente não estaria noticiando isso aqui. Se essa categoria estivesse sendo atendida, esses 50 carros, esses 50 ônibus, não estariam paralisados em dois terminais, dois terminais como o terminal 4 e o terminal 5. Ainda pouco eu falei que a Jéssica estava no 4, né? Na verdade, esse é o 5, é o terminal 5, onde ela está. Se esses trabalhadores estivessem recebendo os seus direitos, esta situação não estaria dessa forma. e entre a relação que existe entre as empresas do transporte coletivo, que são representadas pelo Sinetran, o sindicato que as representa, e os trabalhadores das empresas do transporte coletivo, representados aí pelo sindicato, que nós acabamos de ouvir o vice-presidente. Entre a relação desses dois sindicatos, entre a relação dessas duas forças de trabalho, está ou deveria estar a prefeitura. A prefeitura que é o poder concedente, portanto, o poder fiscalizador, portanto, o poder que tem a obrigação de gerir, a obrigação de intermediar, a obrigação de prevenir que esse tipo de situação aconteça, prevenir para que não aconteça, porque lá na ponta, sabe quem sofre? É a população. E nós não podemos esquecer que motorista de ônibus, que cobra a dor, também faz parte da população. Esse pessoal tem casa para morar. Também precisa sair da empresa onde trabalha para casa e voltar. Do transporte coletivo, ou seja lá como for, eles são usuários, a maior parte deles é usuária, do próprio serviço onde eles trabalham. Também fazem parte da população. Portanto, o poder concedente é que tem o poder ou que tem a obrigação de intervir, de intermediar, de resolver, de propor. Se há uma empresa, ou pelo menos como se manifesta, o vice-presidente dos trabalhadores do sistema rodoviário de Manaus, como ele se manifesta? Que o problema, este problema especificamente, ocorre nas empresas Global Green e na Açaí, que são duas empresas, a Global que atende aqui, parte da zona leste da cidade, na sua maior parte, parte da zona norte, a Açaí lá com o extremo da zona norte, uma população muito grande é atendida por essas duas empresas e elas não têm mais condições de operar. A prefeitura poderia intervir, fazer um chamamento para outras empresas que estejam interessadas em atender a população de Manaus, atender com o mínimo de qualidade, com o mínimo de qualidade. Nós estamos falando de duas empresas que não precisa ser técnico, é só você ir para as ruas. Quase todos os dias, esses ônibus estão quebrando nas ruas, atrapalhando o trânsito, provocando engarrafamentos, provocando transtornos. A qualidade do serviço prestado para a população já é questionável. E quando a gente chega no noticiário, quando a gente chega... Olha aí, os ônibus começam a se movimentar. A paralisação, neste momento, parece que, de fato, terminou. E olha uma imagem que nós não vemos, o terminal sem ninguém. Não tem ônibus circulando, por que vai ter gente aí esperando? Olha só a plataforma como está. Olha a plataforma como está, vazia. E este horário... São... Que horas são agora? 6h17 da noite. É um horário de trânsito, de um trânsito intenso. Há muita gente. Hoje é uma segunda-feira, início de semana. Início de semana é quando a cidade volta a funcionar. É quando a capital começa a se mobilizar. Os ônibus estavam parados. Começam a informação agora que você acompanha ao vivo, aqui na tela da TV Acrítica, no Alerta Amazonas. Os ônibus da empresa Global Green começam a sair lá das plataformas do Terminal 5, na Zona Leste da cidade. Alguns ainda estão parados. Eles precisam obedecer um horário agora de saída, mas os ônibus começam a se movimentar. A população, então, começa a ser atendida. E volto a repetir. Lá na ponta, quem acaba sofrendo... Quem acaba sofrendo as consequências da falta de gerência, da falta de gestão, da falta de diálogo, da falta dos direitos a que esses trabalhadores têm? São direitos trabalhistas. Imagina você tirar férias, voltar a trabalhar e não receber o valor das suas férias? Imagina você? Isso dá o quê? Dois meses sem receber os provimentos? Imagina você ter que ir para o seu trabalho já tendo acertado que tem direito ao vale-transporte, auxílio, seja lá o quê, e de repente esse auxílio não é mais fornecido sem nenhum tipo de justificativa ou sem nenhum tipo de previsão? Lá na ponta, quem sofre é essa população, porque motoristas e cobradores também fazem parte da população. Você acompanhou, então, a Jéssica Oliveira trazendo as informações ao vivo para a gente. Nós já vimos alguns ônibus se movimentarem, mas, olha, grande parte dos ônibus ainda está parada. Parada nesse que o representante do sindicato não chamou de paralisação, ele chamou de manifestação, de protesto. É um protesto ou foi um protesto que paralisou o sistema. 50 ônibus, de acordo com o que foi informado, 50 carros, 50 ônibus ficaram assim, estacionados. Alguns já começam a se movimentar ali naquela área da zona leste da cidade e, aos poucos, a gente imagina que a população deva começar a ser atendida, viu? Nós vamos continuar acompanhando. Agora, hoje, por volta das 5h20 da tarde, nós recebemos uma informação de um acidente de trânsito, um acidente que provocou a morte de um rapaz, esse rapaz ainda não identificado. As testemunhas afirmaram que ele estava em uma bicicleta na Avenida Penetração, isso lá no conjunto Canaranas. aquela parte do Canaranas que fica logo na entrada do conjunto, ali por trás, viu? Quando ele foi atingido por um carro, esse homem caiu e um caminhão de coleta de lixo o atropelou, de forma que o jovem morreu no próprio local do acidente, como nós acompanhamos nessas fotografias no registro feito lá na hora do acidente. É óbvio que toda vez que alguém morre no trânsito, há um trabalho de perícia que é realizado para apurar as causas, para apurar os motivos, como exatamente aconteceu e também apurar as responsabilidades. Quem de fato foi responsável pelo acidente, por mais esse acidente que termina com mais uma morte no trânsito da nossa cidade, o que aumenta a estatística de violência que nós vemos em uma crescente, não apenas nas ruas de Manaus, mas também em todo o país, colocando o Brasil numa posição alarmante diante do mundo em termos de acidentes perigosos, acidentes fatais, acidentes de trânsito que muitas vezes terminam ou em morte ou em uma vítima com sequelas que carrega para o resto da vida. Nós não temos informação ainda sobre quem é esta vítima, como estava de bicicleta, possivelmente deva ser algum morador daquelas proximidades ali do Canaranas, daquela parte da Cidade Nova. A gente ainda não tem essa informação, mas logo tenhamos, a gente divulga aqui. Nós temos um outro dado também, uma outra notícia aqui, na verdade, de três jovens. Três jovens suspeitos de matar um homem durante um assalto no centro da capital. Agora, observe, observe para a imagem desses jovens. Eles não apenas mataram uma pessoa, eles também são investigados pela tentativa de cometer um outro assassinato, que nesse caso aqui, a qualificação desse assassinato é latrocínio. É aquele caso em que a pessoa é roubada e depois do roubo ela é morta, ou é morta para que o roubo aconteça. A vítima desse caso, o rapaz que morreu era do interior, veio para a capital em busca de oportunidades, como muitos vieram, como eu vim. Mas aqui, nas ruas do centro da cidade, encontrou a morte, segundo a polícia, pelas mãos deste trio, que você acompanha na tela aqui. Outro jovem também foi vítima desse trio e está no hospital. Nós temos mais detalhes deste caso na reportagem do Alisson Mota. Eduardo Lopes, mais conhecido como Lagarto, Jean dos Santos, conhecido no mundo do crime como Grande e Vinícius da Silva, mais conhecido como Coringa. Esses três foram presos, suspeitos de envolvimento em pelo menos dois crimes cometidos na madrugada de domingo, no centro da capital. Um deles, um latrocínio, que é o roubo que tem como consequência a morte e acabou vitimando um jovem de 21 anos conhecido como Rafael Brandão Marques. Ele estava voltando de uma festa junto aos amigos quando foram abordados pelo trio na Praça do Congresso no centro da capital. Um dos suspeitos pediu os pertences dessas vítimas, os celulares e outros objetos pessoais. Ainda durante o assalto, um dos envolvidos, um dos suspeitos, acabou esfaqueando essa vítima no pescoço. Ele chegou a ser socorrido pelos companheiros e encaminhado ao serviço de pronto atendimento do São Raimundo, mas infelizmente não resistiu. Nós vamos conversar agora com o delegado titular aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que deve dar detalhes sobre a prisão desse trio e também as circunstâncias que levaram a esse crime. Delegado, além desse latrocínio já consumado, os suspeitos teriam praticado um outro crime, dessa vez, uma tentativa de latrocínio. É, nós, assim que tomamos conhecimento, a Polícia Militar apresentou os três por esse crime já consumado. Nós passamos a pesquisar o nosso sistema interno e percebemos que haviam outras ocorrências no centro com abordagem parecida com o que eles fizeram com a vítima fatal. Entramos em contato com uma das vítimas, de um dos casos e a testemunha de fato reconheceu eles em um outro crime. Desta vez, a vítima felizmente não faleceu, mas se encontra internada no 28 de agosto em estado gravíssimo, mais uma vítima desse trio que passou à madrugada, noite e madrugada, no centro da cidade praticando esses crimes hediondos. Os criminosos foram presos já no início da manhã de domingo, inicialmente pela Polícia Militar que os conduziu até a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. De acordo com tudo que foi levantado durante os questionamentos, durante o momento em que os presos foram ouvidos aqui pelo delegado titular da Especializada, o autor principal, o principal envolvido é o Jean dos Santos, conhecido como Grande. Ele teria sido a pessoa que esfaqueou as duas vítimas nos dois crimes. Isso o delegado mesmo sem as vítimas esboçarem qualquer tipo de reação. Isso é o que as testemunhas relatam. É, percebe-se a frieza deles estavam consumindo entorpecentes, queriam mais dinheiro para comprar mais entorpecentes e acabaram praticando esses dois crimes bastante violentos em que chocou ali a área central da cidade. Percebe-se que mais uma vez o tráfico de drogas, o uso de entorpecentes é motivo de esses crimes, motivação de crimes que vêm ocorrendo na cidade. A gente pede inclusive à população que está assistindo do programa neste momento que possa se alguém o reconhece como na participação de outros crimes que possa entrar em contato conosco que nós iremos ouvir, apurar e serão indiciados por novos crimes. Delegado, muito obrigado pelas informações. Três suspeitos como o delegado bem falou que costumam agir a sangue frio mas felizmente a polícia militar estava fazendo um patrulhamento de rotina e conseguiu prender esses suspeitos que agora irão responder por seus crimes e deverão passar um bom tempo atrás das grades. Xande, por favor, mantenha a imagem deles na tela para as pessoas de casa acompanharem, para as pessoas que estão assistindo o Alerta Amazonas acompanharem. Infelizmente, durante este período nós temos famílias inteiras que estão em volta da televisão acompanhando a nossa programação, crianças muitas vezes acompanham essas notícias, mas nós precisamos divulgar aqui o relato de duas vítimas, uma que está em estado gravíssimo no hospital como relatou o delegado titular da especializada em homicídios em estado gravíssimo após levar uma facada no peito dessas três pessoas a polícia está dizendo foram eles quem deram as facadas ou a facada temos também uma outra vítima que veio da cidade de Manicoré em busca de uma carreira militar em busca de um sonho muitos jovens têm o sonho de seguir a vida militar e é o sonho de cada um cada um sonha o que acha que deve e veio atrás dessa oportunidade na capital do estado como é comum e infelizmente foi vítima de um crime e não tem mais volta um sonho que terminou uma vida que terminou uma família que perdeu um ente querido é provável inclusive que ele seja familiar de companheiros nossos aqui de trabalho mas se não for deixou uma família lá na cidade de Manicoré no interior e perdeu essa vida nós perdemos essa vida a nossa sociedade a sociedade amazonense perdeu essa vida para quem para quem nós perdemos só para esses três foi para esses jovens aqui que nós perdemos essa vida e as drogas por trás disso e o consumo de drogas por trás disso o consumo de drogas que muitas vezes é até incentivado que é compartilhado como um valor nas festas na reunião dos amigos às vezes até na faculdade é uma coisa bacana dá um tapinha aí e aí o caboclo entra na onda quando acaba o dinheiro não tem mais ele vai atrás de roubar qualquer um que aparecer na frente e aí o consumo da droga é mais importante do que qualquer coisa nós noticiamos aqui o irmão que durante uma crise de abstinência matou tirou a vida da própria irmã por conta da compulsão para o consumo da droga eu não estou dizendo que foi isso mas o delegado sugeriu que pode ser isso o entorpecente por trás de outros crimes e aí eu reforço o apelo da polícia a orientação da polícia não é um apelo é uma orientação se você os reconhecer de algum outro crime vá até a delegacia de homicídios registre a ocorrência para que eles também respondam por outros crimes que tenham cometido agora eu quero apresentar para vocês a imagem de um outro jovem um jovem de 14 anos enche a tela para a gente ver por favor o nome dele era Tiago dos Santos Nogueira olha o rosto desse menino olha o rosto desse menino esse adolescente foi encontrado morto em uma área de mata lá no bairro Colônia Terra Nova o corpo dessa vítima estava com as mãos amarradas encontrado dentro de uma cacimba de cabeça para baixo quando a gente olha essa foto aqui qualquer pessoa você aí que está me assistindo agora você é capaz de se colocar no lugar da família dessa criança desse adolescente no lugar da mãe ou de um pai de um irmão você consegue se colocar no lugar dessa pessoa e imaginar o que é a dor de perder alguém assim nós temos uma reportagem Amanda Amorim foi até este local e vai contar para a gente como tudo aconteceu um crime que chocou e deixou os moradores aqui do bairro Colônia Terra Nova aterrorizados afinal o adolescente era bastante conhecido aqui na comunidade segundo a família Tiago dos Santos Nogueira de apenas 14 anos estava desaparecido desde a madrugada de sábado a mãe desesperada com a situação denunciou o caso para a polícia e procurou pelo filho durante a madrugada ela só soube de informações concretas na noite de sábado a mulher que não teve o nome revelado recebeu uma ligação que veio acompanhada de uma notícia triste e trágica a pessoa que estava do outro lado da linha disse para ela que o filho estava morto e que o corpo estaria nesse terreno nessa área de mata que fica aqui na rua São Judas Tadeu a mulher não queria acreditar nessa informação e mesmo assim se deslocou até essa área de mata com os familiares no momento que ela chegou aqui já se deparou com o corpo do filho a polícia militar foi acionada isolou a área o corpo foi encontrado com as mãos amarradas os bandidos eles jogaram esse adolescente de cabeça para baixo dentro de uma cacimba que fica aqui no terreno o corpo dele foi retirado e removido pelo instituto médico legal os peritos do departamento de polícia técnico científica também estiveram aqui na noite de sábado e registraram a cena deste homicídio eles informaram que o adolescente foi estrangulado pelos assassinos e em seguida jogado dentro desta cacimba o caso deve ser investigado agora pela delegacia especializada em homicídios e sequestros que acredita que esse adolescente teria feito algo que desagradou criminosos dessa região da cidade até o momento não se sabe a motivação do crime uma moradora que preferiu não se identificar relatou ainda para a equipe de investigação que o adolescente teria sido sequestrado pelos bandidos durante a madrugada de sábado foi torturado aqui mesmo no local os bandidos amarraram as mãos com as cordas que eram usadas em um balde para pegar água na cacimba nós conversamos com o proprietário aqui do imóvel ele relatou que não ouviu nenhuma movimentação estranha durante a madrugada de sábado eu me espantei com aquilo que ela disse que ia ter de fechar minha cacimba minha piscina e eu disse não negativo não vou eliminar meus negócios por causa de erro dos outros e não vou eliminar o senhor chegou a ouvir alguma movimentação estranha durante a madrugada de sábado não não vi nenhum visual nenhum isso eles mataram na noitada eles vêm daí do campo para cá está lá o estrago eu vou ter de reformar o piso que eu tinha acabado de fazer o piso eu sou do dia 20 de junho e aí no sábado do dia 20 eu vou fazer um churrasquinho lá vem meus netos fazer brincadeira comigo eu vou ter de gastar para reformar a gente tem um dado de uma instituição que apura os dados da violência em 2017 aqui no estado do amazonas morreram mais de 1500 pessoas do sexo masculino dessas 1500 pessoas mais de 940 eram jovens com idade entre 15 e 29 anos homens pessoas do sexo masculino com idade entre 15 e 29 anos isso em 2017 se eu não me engano é o atlas da violência né diretora ou o mapa da violência uma coisa assim um dado atlas da violência publicado recentemente ele está abaixo dessa média 14 anos a gente não consegue imaginar como um menino de 14 anos se envolveria com o crime dessa forma de repente alguém da família está envolvido e foi descontado do menino mas é importante que a investigação seja feita e que os responsáveis sejam encontrados porque cada vez mais jovens sendo vítima de crimes e crimes violentos crimes brutais com sinais sinais de uma violência brutal uma violência brutal e isso chama atenção cada vez mais jovens estão sendo vítimas por algum tipo de envolvimento ou direto ou o envolvimento indireto não importa precisa ser investigado esta matança precisa terminar precisa acabar e olha sobre violência a gente vai conversar daqui a pouco ao vivo com a Mayara Rocha que conversa com o representante da polícia militar trazendo pra gente um balanço das operações de fim de semana muita gente presa muita droga apreendida e muitas armas ainda na edição de hoje também você acompanha imagens da visita do ministro Sérgio Moro ele que esteve no complexo penitenciário Anísio Jubim você acompanha imagens aí do ministro da Justiça e Segurança Pública acompanhado também pelo governador do estado e outras autoridades mas isso aí é informação pra daqui a pouquinho depois do intervalo aqui no Alerta Amazonas E aí E aí